Agora a gente fala sobre a carreta agro da Caixa Econômica Federal, gente. Atenção aos produtores rurais de Três Lagoas e região. Desde o pequeno ao grande produtor que esteja precisando de uma linha de crédito especial, fique atento, tá, para essa oportunidade, porque nesta semana, na outra semana, na verdade, dia 11 de setembro, a carreta agro da Caixa Econômica Federal vai estar com atendimento aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. E vamos falar agora de oportunidades para o pequeno e grande produtor aqui de Três Lagoas. Nos dias 11 a 15 de setembro, a carreta do agro estará aqui no Sindicato Rural de Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Bruno Ribeiro, que é diretor aqui do Sindicato. Que carreta é essa e que serviços serão oferecidos para o produtor rural da nossa cidade? Essa carreta é da Caixa Econômica Federal, em parceria com o Sindicato Rural. Nós convidamos 14 a 16 empresas para vir participar conosco aqui, empresas que já são parceiras do Sindicato Rural. E a Caixa Econômica Federal, ela vem com essa roupagem, trazendo investimento para o agronegócio, como juros mais baratos, né? E a oportunidade de fechar negócio aqui no recinto, tanto com as empresas quanto fazer negócio com a Caixa Econômica Federal. E uma vantagem que ela está dando para as produtoras rurais mulheres, ela vai dar um descontinho a mais de 5% a menos para essas produtoras também, aqui na nossa região. Então, além dos serviços financeiros da Caixa Econômica, também outros parceiros estarão oferecendo serviços para o produtor rural? Sim, vários parceiros aqui oferecendo serviços, produtos para o produtor rural, com desconto e bonificação pelo Sindicato Rural, que são empresas parceiras nossas já. Agora, Bruno, fica do dia 11 a dia 15, tem um horário para o atendimento? Vai começar mais ou menos aí em torno de 8 da manhã até umas 5 da tarde aí, todos os dias, né? Ou seja, então, o pequeno produtor até o grande produtor pode vir aqui no sindicato, fechar negócio, bons negócios serão firmados? É, do pequeno, médio e grande produtor, sendo associado ou não do sindicato rural. As portas estão abertas para todos os produtores. Tá certo, Bruno. Obrigado pelas informações. Então, está aí essa oportunidade para o setor rural aqui de Três Lagoas. Volto aos estúdios.